Olá jovens, professor Fábio Cordeiro falando, nós vamos terminar essa série aqui de cordados falando agora sobre as aves e mamíferos, já tratamos sobre a introdução do que são os cordados falando dos peixes, dos anfíbios, dos répteis e aí vamos finalizar agora com aves e mamíferos caso você não tenha visto, esses aqui nós temos aí o vídeo no canal, muito bem, vamos que vamos bom, características gerais das aves, são cordados obviamente, vertebrados, tem dois pares de membros anteriores às asas e posteriores que são as pernas ou patas, as asas aí elas entram como um membro modificado, como se fossem os membros superiores aí modificados, todas as aves e somente elas possuem penas, possuem bico, são homeotérmicos, endotérmicos, homeotérmico quer dizer que elas são capazes de manter a sua temperatura corporal constante e são dióicas, dióicas quer dizer que nós temos aí indivíduos machos e fêmeas separados, sexos são separados, você não tem os dois sexos e um mesmo indivíduo bom, as aves elas têm uma vantagem muito importante que é a vantagem do voo, amplia a capacidade de necrofagia e caça, necrofagia quer dizer comer animais que já morreram e para que a ave ela consiga ter essa capacidade de voo nós temos algumas características, por exemplo a anatomia das asas que permite o voo porque ela consegue reduzir a resistência do ar na parte de baixo e o ar ela passa mais rapidamente e provoca uma força para cima que mantém a ave suspensa, então nós temos aqui um desenho aerodinâmico que permite o voo, redução da cauda e fusão das vértebras cervicais e torácicos, fusão dos dedos e perda de dentes, você tem ausência de bexiga, a ave ela não urina então ela não tem uma uma bexiga que vai armazenar a urina o que elevaria o seu peso corporal, então o que ela defeca é uma mistura já do seu processo renal e das fezes, então nós temos essa ausência da bexiga e aí a excreção é constituída de cristais de ácido úrico que é um material sólido, nós temos os pulmões das aves, eles são constituídos dessa forma aqui, elas possuem um pulmão rígido associado a uma série de sacos aéreos, então está aqui os sacos aéreos que se estendem para o tórax, então essa estrutura permite que esse órgão ele seja continuamente ventilado por ar fresco tanto na inspiração quanto na expiração, os ossos das aves eles são leves e eles têm cavidades aqui, então são os ossos que a gente chama de pneumáticos, porque tem ar dentro deles aqui, um esquema e aqui nós temos uma foto de um osso externo de uma estrutura interna do osso, outra vantagem do voo é que ele permite uma fuga imediata de predador preso ao solo, permite também a migração a grandes distâncias para acasalamento sazonal e recursos alimentares, acasalamento sazonal quer dizer que em algumas aves você tem um acasalamento em determinado tempo do ano, não é todo o período, e também o voo ele tem um grande dispêndio de energia, então por isso as aves são endotérmicas e elas exigem bastante do sistema circulatório e respiratório para que ela possa voar, então ela gasta essa energia e ela mantém a sua temperatura corporal porque são animais endotérmicos, assim como o nosso, só que nem toda ave voa, essa habilidade ela depende do tamanho e da quantidade de ossos nas asas e também está relacionado a um osso muito alongado na quilha localizada no peito, então se tem esse osso localizado no peito, essa quilha e ele é bem desenvolvido, a ave geralmente voa, caso contrário não vai conseguir, esse osso ali ele é importante porque ele prende os músculos na região peitoral responsável pelo voo e nas aves que não são voadoras tá, essa aquilha não existe ou é muito pequena, então o pinguim, a ema né, o avestruz, a galinha, elas não conseguem voar outro ponto que as aves tem é uma glândula chamada uropigiana que é localizado geralmente na cauda aqui ela produz um óleo que impermeabiliza as penas e é fundamental para as aves aquáticas então elas passam o bico nessa estrutura e depois espalham essa gordura ao longo da pena, a pena engordurada ela não molha tanto ela fica impermeabilizada e é importante para que a ave ela não adquira água nas suas penas isso ocasionaria um peso extra para ela. Outro ponto importante aqui são as características fisiológicas fisiológicas das aves tá, elas usam seu próprio calor metabólico para manter constante a temperatura corporal elevada, as penas e a camada de gordura proporciona isolamento que permite às aves reter calor corporal, pulmões tem os sacos diminutos que nós já falamos aqui são os sacos aéreos elásticos que vão amplificar o fluxo de ar e absorção de nitrogênio de oxigênio perdão então aqui tá né essas estruturas de saco ali então são grandes complacentes quer dizer que elas são flexíveis paredes finas e originam-se de brônquios secundários pulmonares tá então aqui atrás tem a traqueia os dois brônquios e aí você vai ter aqui o pulmão propriamente dito e aí você vai ter vários sacos aqui ó vários sacos pulmonares isso aqui amplifica bastante a sua capacidade outro ponto o coração das aves eles têm quatro câmaras que mantém os tecidos bem supridos com oxigênio e nutrientes suportando alta taxa do metabolismo esse coração ele é muito parecido com o nosso você tem quatro câmaras o sangue não se mistura o sangue venal e do sangue arterial então você tem aqui um átrio direito um ventrículo direito daqui o sangue do corpo chega até aqui o ato direito vai para o ventrículo direito e vai para os pulmões dos pulmões eles caem aqui ó nesse átrio esquerdo depois o ventrículo esquerdo e aí vai para o corpo assim é o nosso funcionamento do nosso sistema circulatório também então as aves têm sistema onde não a mistura entre sangue venal venoso perdão e sangue arterial as aves são animais endotérmicos ou seja eleva a temperatura corporal mantém constante sua circulação é dupla fechada e completa dupla porque nós não temos essa mistura é fechada porque só transita dentro de vasos tá e é completa circulação dupla o sangue passa duas vezes pelo coração certo não a mistura completo sangue venoso e arterial não se mistura foi o que eu disse e fechada é elas tem os vários vasos sanguíneos para a condução dois atos e dois ventrículos ok bom aqui nós temos geralmente né a estrutura aí das aves no geral então nós temos aqui a traqueia veja bem vai para o pulmão tá nós temos rins a aqui nós temos um ponto digestivo das aves é um pouco diferente nós temos alguns estruturas onde você tem depois que acabou o esôfago você tem um papo depois você tem uma moela tá que vai triturar ainda mais e depois o intestino e aqui a cloaca cloaca não é o ânus cloaca é por onde sai as fezes né sua mistura ali de porque ela não vai urinar tá então sai a mistura de fezes e urina que a seu a isso os produtos de excreção de ácido úrico é que é feito pelo rim obviamente e também vai sair os ovos tá então por isso que a cloaca então quando sai mais do que uma coisa aqui nós não falando um anos nós estamos falando uma cloaca que é tanto um órgão reprodutivo quanto um órgão excretor ok muito bem e aí o sistema reprodutor que ele é bastante importante são organismos dióricos como eu disse né é você tem aí os indivíduos machos e fêmeas de morfismo sexual de morfismo sexual é quando nós temos os machos e as fêmeas e são diferentes um dos outros a fecundação vai ser interna é diferente daquela fecundação externa que nós vimos quando você tinha por exemplo um indivíduo que jogava espermatozóide na água a fêmea ela jogava os óvulos eles se encontravam na água tá aqui nós temos fecundação interna desenvolvimento é direto ou seja você não tem uma forma larval e depois é uma outra forma etc então já tem ali a sua ave pequenininha já é um adulto em miniatura tá são ovíparas que são vão botar ovos algumas espécies possuem pênis que é o pato ganso e os avestruzes as que não elas vão ejetar sêmen contido nas cloacas então o macho vai ejetar o corpo sêmen ali que tá na cloaca dele diretamente na cloaca da fêmea então alguns estudos revelam que as aves apresentam pênis nas fases embrionais iniciais embora esse órgão não se desenvolva mais tarde é aí outro ponto aqui então nós vemos que é bastante curioso uma maneira de reprodução de algumas algumas aves eu vou usar aqui a galinha por exemplo tá para a gente entender como que é esse processo reprodutivo então tá aqui ó aqui a cloaca da fêmea que a cloaca do macho tá então é a produção dos espermatozóides do macho vai se dar aqui nos testículos vai passar aqui por essa cano e aí vai chegar na cloaca aqui nós vamos ter a fêmea vai ter os seus ovários vai ter o óvulo que vai passar por uma para um longo tubo aí ela vai crescendo e desenvolvendo esse ovo e aí vai ser liberado na cloaca também beleza e agora aqui nós temos que como funciona tá o processo de ovo oposição é o ovo positura de uma galinha uma galinha né fêmea obviamente então olha só primeira coisa aqui ó tem a primeira etapa que vai levar cerca de 20 horas que é o bota fora tá a etapa mais longa é a fabricação da casca que acontece no útero e vai demorar essas 20 horas então vai ter início essa formação do ovo lá no ovário da galinha é nesse órgão que se encontra os óvulos que nada mais são do que as gemas tá então a gema que é um óvulo maior do que um óvulo muito grande que as galinhas tem é eles vão se desenvolver até formar uma casca que os envolva os ovos amadurecem incorporam grande quantidade de nutrientes como sais minerais proteínas e gorduras depois nós temos aqui ó é o tempo a fase dois quando o óvulo gema é liberado ele migra para uma estrutura do aparelho reprodutor chamada infundíbulo lá esse forma a calasa que é uma membrana espessa tá que vai proteger essa gema e dar a origem a clara também é no infundíbulo que os espermatozoides do galo fecundam o óvulo caso a galinha tenha acasalado às vezes a galinha não acasalou mas esses ovos continuam sendo feitos da mesma forma é outro ponto aqui é o seguinte depois você tem uma fase 3 que vai durar mais ou menos 15 minutos o ovo em formação segue então para o magno que é outra espécie de canal é daí você tem as paredes ali do órgão liberam a substância como proteína sódio cálcio magnésio que completa a formação da clara deixando bem espessa diferente do que vemos um ovo cru tá depois disso você vai ter a parte 4 aqui que leva mais ou menos três horas que ao deixar o magno o ovo vai para o ístimo que a última região do aparelho reprodutor antes do útero e aí que a forma clara ganha água e fica fluida como a conhecemos no ístimo também se forma aquela película que envolve a parte interna da casca do ovo e aí fechando né você tem dentro do útero ali o ovo recebe uma massa viscosa secretada pela mucosa do órgão essa massa é a base para a formação da casca e solidifica é após ela ser impregnada por cristais de carbono e cálcio que é o que contém aquela casca do ovo essa essa é a etapa mais longa do processo e como ovo fica no útero por cerca de 20 horas tá então e aí para fechar aqui ó quando o ovo tá pronto segue para vagina tá ele é expulso em poucos segundos pela cloaca da galinha que a câmera onde desemboca além da vagina o reto e o ureter do animal para impedir que o ovo entra em contato com resíduos de fezes e urina presença na cloaca a vagina se projeta para fora no momento da postura tá e olha só então aqui nós temos o vários desenvolvimento dessa gema e aí vamos ver um vídeo aqui mostrando como funciona isso aqui direito tá uma Esta apresentação é apresentada pelo Departamento da Ciência de Auburn da Universidade de Poultria, com financiamento providado por produtos de poultria. Então vamos começar pelo ovário. Então aqui vai estar esses óvulos, que no caso a gente sabe que se trata da gema. Então esses blocos de construção, que são os óvulos ali, eles têm essa constituição aqui. Um terço é de proteína, um terço é de gordura e um terço é de água. Aqui estão os folículos, que a gente sabe que são as gemas. Olha só o tanto que cresce esse ovo. Conforme esse yoke aqui, que ela está chamando, que é a gema, ele vai crescendo, vai formando essa estrutura aqui no meio, que é esse estigma. E ele vai se romper, ó. Liberando o ovo. Então você tem vasos sanguíneos, né, cruzando esse estigma. Aí ele rompe esse estigma e vai para a liberação, porque vai cair no infundíbulo. Aí nós temos o infundíbulo, que é essa estrutura aqui, ó. Então o ovo foi liberado daqui, rompeu o estigma e caiu aqui nesse cano, tá? Então ele vai alcançar a maturação dele aí nesse tubo. Então 24 horas, mais ou menos, tá? Entra a liberação aqui e até ele sair lá do outro lado. E aí aqui nós vamos ter o amadurecimento desse ovo. Então você pode ter infecção do ovo por salmonella, tá? Caso você tenha salmonella ali naqueles ductos, ela vai impregnar aqui e vai ficar, vai contaminar esse ovo. Então isso é um problema. Aí depois o magnum, né, depois o estigma. Então dentro do magnum aqui ele vai ser coberto por essa camada, tá? Aqui nessa camada ele vai girando, tá? E vai acumulando ali substâncias nele. Então aqui você tem essa camada que vai fazer com que o ovo ele continue suspenso aqui dentro, tá? Aí ele vai para o estigma. O magnum, né? O magnum, né? O magnum, né? O magnum, né? Aqui, nessa parte, você tem a camada que é a casca do ovo que vai ser formada, tá? A água vai por osmose, vai entrando aqui dentro Então uma grande quantidade de carbonato de cálcio É deixada ali pela glândula, pela shell gland Que é a glândula ali da casca E vai incorporar-se ali no ovo Aí você tem uma camada externa Que é a cutícula Onde ela permite a passagem de gás Mas nada mais do que gás Então é protegido de bactérias e outras coisas E passa gás por ali E aí a vagina E aí ele sai pela cloaca An importante parte do gás Não se formam até depois que é saída Quando um gás é saída, ela fills a shell Mas a gása é 106ºC E as gássas geralmente saída em 20-40ºC As gássas gássas, a gássas A gássas gássas E forma um gássas entre os dois membranes A gássas gássas A gássas gássas e pássas A gássas gássas Se ele foi fertilizado Antes Vai originar um pintinho Caso não Então a gente Geralmente consome esses ovos aqui Que não são fecundados Embora alguns ovos Podem ser consumidos Mesmo que tenham sido fecundados Mas desde que não Tenha iniciado O desenvolvimento do pintinho Senão ele acaba sendo até repulsivo Você vê ali o pintinho crescendo E tudo mais Mas é comum Muito bem Então seria isso Beleza Agora Falando aqui um pouco Sobre o sistema digestivo Ao ser engolido Os alimentos passam pela faringe Pelo esôfago E vão para o papo Cuja função é armazenar e amolecer Os alimentos Então nós temos aqui Primeira coisa Faringe Esôfago E aí você tem o papo Aí você tem o estômago químico Aqui que vai digerir os alimentos E a moela também Que vai dar uma digestão mecânica Antes de continuar pelo tubo digestivo E aí Veja bem Daí eles vão para o proventrículo Que é um estômago químico Onde sofrem a ação de sucos digestivos E começam a ser digeridos Passam então para a moela Que é um estômago mecânico Que tem parentes grossas e musculosas Onde os alimentos são triturados Finalmente atingem o intestino Onde as substâncias nutritivas São absorvidas pelo organismo Eles também possuem essa bolsa única A cloaca Que nós já falamos dela Onde desembocam as partes finais Do sistema digestivo urinário E reprodutor Que se abre para o exterior Por essa bolsa Exiliminam a feza urina E também os ovos Que vai ser postos aqui Pela cloaca Conforme a gente já viu ali antes Outro ponto aqui É que em algumas aves Você vai ter aqui Esses glândulas de sal É um órgão que vai eliminar Do organismo o excesso de sal presente Então você tem essas glândulas ali Que vai eliminar o excesso de sal Muito bem E aí obviamente o bico Conta como um pássaro se alimenta Então você tem aqui Esse bútil de caldo vermelho Bico curto, forte, curvado Proprio para cortar carne Então são aves carnívoras aqui Ou necrófagas Que come animais mortos O colhelheiro Que vai capturar peixe Esses bicos longos aqui São bicos que vão pegar peixes Então você tem esse, esse e esse Veja que são os de bico longo Que vão pegar peixes ou larvas de siri Esse bico aqui Esses bicos menores Veja Nós temos aqui Alguns que vão ser usados Para quebrar semente E outros para Capturar insetos Enfim Então dependendo do bico Você vai ter diferentes Tipos de alimentação E aí nós sabemos que As aves Elas são do reino animal O filo cordata Ok Reino filo classe Aí a classe dela das aves E aí você tem várias ordens As ordens Elas são divididas em ratitas E as carinatas Ratitas são aquelas que não voam Então dentro das ratitas Você vai ter uma ordem Que é a terigiformes Não tem asa Possui ovos grandes Você tem as reiformes São as maiores aves De sul-americanas Estruciformes Que está o avestruz Aí você tem as carinatas Que são as aves que voam E se dividem nessas ordens aqui Tinamiformes Que é a codorna Perdiz Essas feniformes Que é o pinguim Pelicaniformes Que é o pelicano Biguá Pistaciforme Que é o papagaio Arara periquito Galiforme Galinha Jacu Mutum Anseriforme Ganso Pato Cisne Columbiformes Pomba E rolinha As pisciformes Que é o tucano E pica-pau As falconiformes Falcão Condor Águia Carcará Ciconiformes Garça Socor Flamingo Estridiforme Coruja Paceriformes Que é o Energético Energético Em relação Em relação A esse gasto Existe uma Grande Utilização Direta Do sistema O que? Locomotor Escritor Reprodutor Hormonal Cardiorrespiratório Então Aqui É uma questão Que nós temos Que pensar um pouquinho Exige gasto Do sistema Locomotor Exige também Só que Na maioria Nós temos um gasto Considerável Aqui do sistema Cardiorrespiratório Então O voo Ele requer Um grande Despenho De energia E um Metabolismo Ativo Então Nós vamos Ter um Grande Metabolismo Um Metabolismo Acelerado Essas aves Não variam A temperatura De acordo Com a Temperatura Lá fora Por isso Que elas São Endotérmicos E elas Usam Seu próprio Calor Metabólico Para manter Constante Uma temperatura Corporal Elevada As penas E algumas Espécies Tem uma Camada De gordura Que também Vão Proporcionar Um Isolamento Que permite As aves Reterem O calor Corporal E os pulmões Eles tem Esses tubos Esses sacos Aéreos Que amplificam O fluxo De ar E absorção De oxigênio Então Tudo isso Junto Nós temos Um eficiente Sistema Respiratório Ou Cardiorrespiratório Que é um sistema Circulatório Também Com coração De quatro Câmaras Igual O nosso Que mantém Esses tecidos Supridos Com oxigênio E nutrientes Que vão ter Uma alta taxa De metabolismo Então O que está Rolando Ali É que nós Temos Uma grande Utilização Do sistema Cardiorrespiratório Seria essa Que é a letra E A outra Em todas as alternativas Diferentes tipos De radiação Estão corretamente Associados A fenômenos Biológicos Exceto Zen Isso aqui é interessante A questão Que relaciona Fenônomos De radiação Eletromagnética Com fenômenos Biológicos Então A letra A diz Assim Que a radiação Ultravioleta Participa do bronzeamento E da produção De vitamina D Na pele Isso aqui é verdade Está corretíssimo A ultravioleta Vai bronzear E vai produzir Vitamina D Na nossa pele Não pode ter Uma exposição Demasiada Senão nós temos Também casos De câncer De pele Ondas de rádio Orienta as rotas Das asas migratórias Aqui está o problema Não são ondas de rádio Já a gente vai ver Luz visível Desencadeia o processo De crescimento Das plantas Isso aqui é verdade Também A luz branca Ela vai ser captada Pela clorofila Usando ali O comprimento de onda Que a faz crescer Que a estimula E ela vai A clorofila Ela retorna A luz verde E ela capta Parte ali Do comprimento Da luz branca E vai Ser responsável Por fazer a fotossíntese Radiação infravermelha É emitida pela presa E percebida Por órgãos sensoriais Das cobras Isso aqui também é verdade É assim que as cobras Caçam Elas captam Essa radiação infravermelha Que é o calor Emitido pela presa Agora Essa aqui seria A questão errada Ondas de rádio Que orientam As rotas Das asas migratórias As asas migratórias Elas usam Outro tipo de orientação Usam o sol Durante o dia Durante a noite A lua E estrelas E até mesmo Pode se orientar Usando o campo magnético Da terra Isso mesmo Então o campo magnético Da terra É por onde Essas aves migratórias Se orientam Se orientam Para chegar De um ponto Ao outro Maior parte Das asas migratórias Não ultrapassam 35 km por hora Podendo ter a ajuda Do vento A seu favor Muito bem Outro ponto Aqui Os passos Apresentam determinadas Adaptações Que facilitam Sua capacidade De voar Essas adaptações Incluem Presente de sacos aéreos E amônia Como excreta nitrogenado Será? Sacos aéreo e amônia Como excreta nitrogenado? Não Nós já vimos Que a excreta nitrogenado Das aves É o ácido úrico O amônia Geralmente Ela é A maneira De excreta nitrogenada Ou seja Excreta nitrogenada É aquilo que Nós temos que jogar Fora O produto do metabolismo Do nitrogênio Das proteínas Da carne Que você come Então as aves Elas usam Ácido úrico Os peixes Usam amônia E amônia Ela precisa De bastante água Para se dissolver Então geralmente Os animais Amoniotélicos São aqueles Que vivem em água Pesilotermia E ácido úrico Como excreta nitrogenado Pesilotermia Quer dizer Que a temperatura Corporal Varia dependendo Da temperatura Do meio Isso aqui é mentira Para as aves Nós sabemos Que elas são Homeotérmicos Ou endotérmicos Presença de ossos Pneumáticos E de sacos aéreos Bom isso aqui Parece que está correto Aqui nós estamos falando De adaptações ao voo Ossos pneumáticos E sacos aéreos São adaptações ao voo Presença de sacos aéreos Da moela Moela não é para adaptação ao voo Homeotermia Amônia Como excreta nitrogenada Não Amônia Não é o excreta nitrogenada Ela é homeotérmica Só que a letra correta Aqui Seria A letra C Nós estamos falando De adaptação ao voo Então nós temos Os ossos pneumáticos E os sacos aéreos Beleza Então Isso aqui seria A parte das aves E aí vamos concluir Com os mamíferos Tá Bom Mamífero Filo é cordata Nós temos subfilo Vertebrata E a classe é Mamália Tá São os mamíferos A importância Desses caras São vertebrados Com o sistema nervoso Mais avançado E com maior Número de adaptações Morfológicas Então você tem Mamífero que voa Mamífero que nada Então você tem Uma grande variação Morfológica Você tem um morcego Que pode pesar 1,5 grama Até baleias De 100 toneladas Grupo que mais Influencia a população Humana Usado como alimento Roupa Companhia Para o trabalho Para conhecimento Científico São os mamíferos Então a gente usa Como alimento Por exemplo O boi A cabra O porco Como roupa A pele da ovelha Como companhia O cachorro O gato Para o trabalho O cavalo A vaca Conhecimento científico Os ratos Camundongos Cerca de 4 mil espécies Viventes Com grande adaptabilidade Que permitiu Sua distribuição Em quase todos os biomas Do polo norte Ao sul Floresta Montanha Deserto Pradaria Caverna Em todos os oceanos Todo lugar Tem mamífero Característica distintiva Pelos E glândulas mamárias Nós vamos ver Que tem mais Do que isso Tá Então Tá aí É O que mais Outro ponto Os mamíferos Aqui Eles são separados Em algumas subclasses Você tem os prototérios Que são os monotremados Tá Esses caras aqui Que é o ornitorrinco E a éctina Eles são ovíparos Eles botam ovos Pela cloaca Tá Então São os únicos mamíferos Que vão botar ovos Porque todos os ossos Mamíferos São do tipo Vivíparos Eles vão Fazer com que O ovo O feto Ele cresça Dentro da estrutura Interna Dentro do corpo Da fêmea E ele vai ser Alimentado ali Por uma Por uma bolsa Tá certo Então Nós vamos ver Como isso acontece Que é a placenta E aí Você tem os metatérios Que são os marsupiais Então Esses marsupiais Aqui Eles tem uma bolsa Chamada marsupio E a fêmea Ela tem duas vaginas Isso mesmo Então você tem o canguru Gambá e coala E o filhotinho Ele se desenvolve Até certo ponto Lá na placenta E depois ele sobe E termina O seu desenvolvimento Dentro ali De uma bolsa Que a mãe tem Que é o marsupio E lá vai estar A sua glândula mamária E ali ele vai terminar O seu desenvolvimento Então a progeneia Dos marsupiais Nasce muito cedo E eles finalizam O seu crescimento Mamando e mamilo Na bolsa da mãe A maioria das espécies Vai ser assim E aí Você vai ter Os eutérios Que são os placentários E aí os placentários São o resto todo Esses caras aqui São as exceções Dentro dos mamíferos Um que bota ovo E o outro que tem o marsupio Mas aí a grande maioria Vai ser os placentários Que vai ter placenta E aí você vai ter Os insetívoros Que são as topeiras Os quirópteros Que são os morcegos Aí você vai ter primata Que são os macacos Edetata Edetata Que são tatuza Tamanduás Etc E tal Cetáceos Que são a baleia Os probocídios Que são os elefantes Rodente Que são os roedores Lagomorfa Que são os coelhos Etc Os carnívoros Que são os Felinos Os ursos Canídeos Lobos Etc Então nós vamos ver Exatamente Essas Essas ordens Aqui também Características principais Dos caras Tem glândula mamária Glândulas sudoríparas Glândulas que produzem leite Glândulas que produzem suor Glândulas sebáceas Ok Que eles jogam ali Produz gordurosos Dentes diferenciados Diafragma Que é um músculo Que auxilia na respiração Pulmonar Hemácias anucleadas As hemácias Do nosso sangue Que são as células vermelhas As células do sangue Elas não tem núcleo Pelos E sete vértebras Cervicais Tá São essas vértebras Aqui ó Que quando o cabo Sai da cabeça E pescoço Você tem sete vértebras Os mamíferos Vão ter sete vértebras E aí os placentários Falando aqui melhor deles Eles vão ter essa placenta Tá E o que que é a placenta É um anexo embrionário Tá certo Que vai permitir a troca De nutrientes e gases Entre a mãe e a criança A criança não respira Dentro da mãe Pelos pulmões Ela vai respirar Pela placenta E alimento também Pela placenta E cordão umbilical E ele vai atuar Como um filtro Para diversas substâncias Tá Além de produzir hormônios Responsáveis pela manutenção Da gestação É Ou seja Ele que mantém o bebê vivo E saudável Dentro das Das fêmeas Tá É a glândula Que faz a função De órgãos Como rim, pulmão E fígado Exato Então É por isso aqui Que nós temos a excreção Tá O bebê não vai urinar Não vai fazer cocô Tá Então ele vai Fazer tudo aqui Pela placenta Cordão umbilical Pelo pulmão Ele vai respirar Pelo pulmão Trocar oxigênio E gás carbono Pelo pulmão E fígado Que é assimilação De substância Depuração E etc Tá Então depois Da formação Da placenta Por volta Da décima terceira Semana Ele se fixa No endométrico Membrando que cobra A parede uterina Beleza Então é sobre Os mamíferos Que nós vamos falar Então de novo Aqui estão as características Deles Ok E aqui Estão as Classe Classe não As ordens De mamíferos Que nós vamos lidar Vamos olhar Um pouquinho mais de perto Para todos eles Outro ponto importante É que o corpo dos mamíferos Aqui é coberto Por cabelo Ou pelo São os animais Que produzem leite Para alimentar A sua prole E o corpo É quente Nós somos endotérmicos Também Então faz o seu próprio calor corporal Com o calor liberado Dos seus produtos metabólicos Os répteis O corpo dele é coberto Por escamas Se reproduzem ali Por ovos Nós sabemos disso Algumas cobras aqui Elas retém Os ovos Que não são tão duros Assim né E dá a luz A uma pequena cobrinha Ali E o sangue é frio Tá Depende do calor Do ambiente Tá certo E aí Nós temos as aves Corpo coberto por penas Reproduzem também Por os ovos Tem aves E andam Em duas pernas E o sangue é aquecido Então essas são Algumas diferenças Outras características Aqui dos mamíferos Corpo coberto por pelo Já falamos Reduzido em alguns grupos Tá O pelo é pequeno Mas ele existe Tegumento Com glândulas sudoríparas Odoríferas Sebáceas E mamárias Tá Então nós temos glândulas Que soam Que vão ter odor Que vão liberar Estruturas gordurosas E mamárias E leite Característico do esqueleto Crânio com dois côndilos Hospitais Que que é isso Tá E os secundários No palato Aqui são os côndilos Hospitais Dois orifícios Ali A formação óssea Aqui na base do crânio Tá Que apresentam Uma forma oval E se articula Com a primeira vértebra Cervical Ok Então isso é um côndilo Então é uma característica Dos mamíferos É Os secundários No palato Onde você toca A língua ali em cima Né Na tua boca Onde está a parte superior Da tua dentição Ouvido interno Com três ossiclos Então só o mamífero Tem isso Tá Os ouvidos internos Com esses ossiclos Aqui o martelo Estribo e bigorna Tem sete vértebras Cervicais Tá Que sai da tua cabeça Ali As sete primeiras Vértebras São os cervicais Depois você tem as vértebras Toráxicas E lá no fundo Você tem as vértebras Lombares Tá Exceto em alguns Edentados E peixe boi Os ossos pélvicos São fundidos Tá Beleza Então aqui mais ou menos A estrutura Né Aqui que é o nosso Palato Tá certo Palato duro Ó Secundário O que mais Traqueia Cartilagem Aqui nós temos As vértebras cervicais Tá certo Muito bem Mais características De mamífero Presença de dentes Difiodontes Que são os dentes de leite Ou decidos Tá Que eles caem Em algum tempo São substituídos Por outros dentes Permanentes Que são os heterodontes Eles variam De forma e função Então você tem Uma maxila inferior Que é a nossa Mandíbula Que é formada Por só um osso Tá Então É isso aqui É E aí os dentes Eles variam Dependendo da espécie Perdão Você tem os dentes Caninos Tá Os incisivos Aqui Você tem os Prémolares E os maiores Lá do fundo São os molares Tá Então Molar Que são os maiores Lá do fundo Prémolar Os caninos E os incisivos Que são os da frente Ali Outro ponto Você tem Mastigação do alimento Início Processamento digestivo Ocorre na boca Na boca Ocorre só nos mamíferos Dentes incisivos Morder Capturar Retir Cortar São os da frente Os caninos Vão perfurar Os pré-molares Vão cisalhar Que vão cortar Rente Partir E os molares Vão mastigar Moer Triturar Olha só Ainda de dente Nós temos aqui Por exemplo A dentição Dependendo da comida Desses indivíduos Tá certo Então dependendo O que eles comem O dente vai ser diferente Os herbívoros Olha só Eles tem Uma dentição Mais ou menos Assim Eles não tem Tanto Os dentes Caninos Desenvolvidos Você vai ter Os incisivos Lá na frente E vários Pré-molares E molares Tá certo Beleza O que mais Aí você tem Os carnívoros Olha só A dentição Do carnívoro Dentes carniceiros Adaptado Para cortar Carne Tá Aqui E os seus caninos Aqui Muito pontiagudos Aí você tem Os frugívoros Por exemplo O morcego Frugívoro Você tem Dente robusto Aqui Para triturar Fruto duro Tá Você tem Os incisivos Primitivos Com dentição Generalizada O tamanduá Ele não tem Dente Tá Ele tem A língua Que é uma Ferramenta importante Para ele Para alimentação Aí você tem Os onivros Que come de tudo Então nós estamos Nessa aqui A dentição É versátil Para a dieta Variada Nós temos Dentes Que rasgam Dentes Que trituram Dentes Que moem E aí você tem Aqui os Dentes Para captura De peixe Por exemplo São os psíquos Golfinho Por exemplo Muito bem O que mais Beleza E aí veja bem Mais características De mamífero Presença de pau Péu Móvel E pavilhão Adjetivo Maleável Que é a orelha Quatro membros Reduzidos Ou ausentes Em alguns grupos Adaptados Para diferentes Formas De locomoção Então Todos Nós temos Quatro membros Então Por exemplo Nós humanos Nós temos Duas mãos E duas pés Os Cavalos Vacas E bois Vão ter As quatro patas Ali Então Todos vão ter Quatro membros Só que eles Podem ser Reduzidos Ou ausentes Ou podem ser Adaptados No morcego Por exemplo Os membros superiores São as asas Das baleias São nadadeiras E assim vai Mais características Sistema circulatório É fechado O coração Tem quatro câmaras Aorta esquerda E células sanguíneas Vermelhas Não nucleadas E bicôncava Tá aqui Isso é uma hemácia Bicôncava E sem núcleo Tá certo Nossas hemácias São assim Elas atuam No transporte De oxigênio Só nossas células Vermelhas São anucleadas Quando estão maduras E após perder O seu núcleo Elas adquirem Um formato bicôncavo Com duas concavidades Em cima e embaixo Aqui Muito bem O que mais? Então você tem uma aorta A aorta é virada Para a esquerda Então aqui Tá aparecendo Para a direita Para você Mas é Para o portador Do coração Ela tem uma curvatura Para a esquerda Beleza Então tá aqui Nosso sistema sanguíneo Veias e artérias Veias em azul Artéria em vermelho Artéria Ela sai com o sangue Do coração As veias Elas chegam Com o sangue Até o coração Então basicamente Mais detalhes A gente vai ver No sistema circulatório Tá Então Tá aí mais ou menos Sistema circulatório É fechado E Com quatro câmeras Sistema circulatório Completo Com os seres Endotérmicos Aí você precisa De um sistema circulatório Muito eficiente Para gerar o calor Que a gente precisa Sistemas Respiratório Com pulmões Contendo alvéolos Tá Caixa vocal Laringe Osso secundário No palato Separa o ar Do canal alimentar Presença do diafragma Que separa a cavidade torácica Da abdominal Aqui embaixo Nós temos um diafragma Que é um músculo Tá Ele vai separar a cavidade torácica Da abdominal E vai auxiliar também Na respiração Olha como o diafragma funciona Então você inala O ar O ar O ar é inalado Olha o que está acontecendo Aqui com o diafragma O diafragma Ele relaxa Tá Ele vai para baixo Na verdade E aí Move-se para baixo Aqui Quando ele está relaxado Então isso é a contração dele Mover-se para baixo É a sua contração Mover-se para cima É o seu relaxamento Então ele relaxa Movendo-se para cima Fazendo com que ele comprima os pulmões Para facilitar a exalação do ar Então você tem também O auxílio das costelas E músculos intercostais Que vão relaxar nesse processo Aqui nesse ponto aqui As costelas se elevam Os músculos intercostais Se contraem Tá Para que o ar Enche aqui o pulmão Tá E o diafragma Ele se contrai E vai para baixo Aqui o diafragma Ele vem para cima Contrai o pulmão Para auxiliar aqui Na exalação do ar Outro ponto aqui Importante É o seguinte Uma curiosidade Tá Como que os golfinhos E baleias dormem Se tem que subir Para respirar na superfície Outro ponto É que Veja Golfinho e baleia São mamíferos Como mamíferos Tem pulmões E eles precisam Respirar ar Eles não tem as branquias Que os peixes tem Que fazem Aquelas filtração Ali Aquela separação Do oxigênio Que tem dissolvido Ali na água Eles não fazem isso Então eles precisam De tempo a tempo Vir até a superfície Para buscar o ar E depois Eles ficam um bom tempo Lá embaixo Com aquele ar Que eles pegaram em cima E depois Eles sobem de novo Soltam aquele ar E pegam um novo E assim vai Como é que eles dormem? Essa é uma pergunta Interessante Eles só dormem Na superfície da água Há mais de uma teoria Para explicar o sono E a mais aceita Diz que eles não dormem Por muito tempo Mas fazem pequenos cochilos Principalmente durante a noite E outra coisa As baleias não ficam Totalmente paradas Elas fazem pequenos movimentos Para se estabilizar E isso fortalece Outra teoria Que eles acreditam Que os dois hemisférios Do cérebro Da baleia e do golfinho Funcionam independentemente Enquanto um dorme O outro descansa Então metade do cérebro Está dormindo Metade do outro Do cérebro Está em alerta Para se livrar De predadores também Porque esses bichos Tem que estar sempre Com o olho no gato E o outro no peixe Assim eles nunca estariam Totalmente adormecidos E outros acreditam Que eles andam em bando E eles se revezam No descanso Enquanto outros dormem Tranquilamente E outros montam guarda Que é um trabalho em equipe Está aí Continuando aqui Eles têm um sistema excretor Os mamíferos Os rim metanéficos E uréteres Que se abrem Na bexiga urinária O que é um rim metanéfico? É um tipo de rim Dos vertebrados mais envolvidos Como os répteis, aves e mamíferos Que é não segmentado Situado na região posterior Do corpo Posterior Quer dizer Costas Anterior Na frente E contendo Unicamente Néfrons De onde filtram Produtos de excreção A partir do sangue Então nós vamos falar melhor Do sistema Círculo Renal Depois Eles têm uma bexiga urinária Também Os mamíferos Então você tem O rim O rim Ele desemboca Ele está cheio Aqui de néfrons Nós humanos Temos mais ou menos Um milhão de néfrons Por rim Que são as unidades Filtradoras E aí Eles vão filtrar A água O nosso sangue Vão retirar a água E metabólicos Que precisam ser excretados E essa excreta Vai passar pelos ureteres Aqui Vai chegar na bexiga E aí Vão ser eliminados Depois Pela Uretra Isso aí O que mais Outra característica O encéfalo É altamente desenvolvido Com 12 pares De nervos cranianos Esses nervos Eles fazem A comunicação Com o mundo externo Temos nervos motores Nervos olfaltivos Nervos óticos Nervos auditivos Enfim Vários nervos São endotérmicos E homeotérmicos Ou seja Já falamos bastante disso O calor é mantido Pelo próprio corpo Nós temos a cloaca Presente apenas Nos monotremados Que é o ornitorrin Cloaca Lembrando que Aquela estrutura Que você tem As posições de fezes E também os ovos Passam por ali Então os monotremados Eles são encontrados A plena Austrália Em Nova Iguiné São representados Por uma espécie De ornitorrinco E quatro espécies De éctinas Que são esses comedores De formiga Que parecem um porco espinho Aqui E eles põem ovos É um caráter Que é ancestral Para miniotas E retido Na maioria dos répteis E é o único grupo De mamíferos Os monotremados Que vão por ovos Assim como todos Os outros mamíferos Eles tem pelos E produzem leite Mas carecem de mamilos O leite é secretado Por glândulas No ventre No ventre da mãe Outro ponto aqui Eles são animais Que põem ovos Semelhantes aos répteis De onde nasce Um minúsculo embrião Que se desloca Para uma bolsa Onde termina Seu desenvolvimento Lambendo o leite Produzido pela mãe Pois não existe mamilos Ao contrário Do restante dos grupos Beleza? E aí Sexos são separados Órgão reprodutivo Constituído por pênis Testículo Frequentemente com escroto Ovário, ouviduto E vagina Então nós temos Macho e fêmea De morfismo sexual Eles são diferentes E aí nós temos ali Ovário, ouviduto Vagina, pênis, testículo Fertilização é interna Obviamente Desenvolvimento dos ovos Dentro do útero Com inserção placentária Exceto nos monotremados Ok? São aqueles que nós já vimos Que é o ornitorrín Que é a eclina Você tem as membranas fetais Aminocório e melantoide Determinação sexual Pelos machos Que são heterogaméticos O que é isso? Os machos Pelo seu Dependendo do cromossomo Contido no espermatozoide Eles que vão definir o sexo Porque as fêmeas vão produzir Por exemplo Pense nos humanos Nós temos Ali no óvulo da fêmea Nós temos 22 cromossomos E um deles é sexual Então o vigésimo terceiro É o sexual Esse vigésimo terceiro Sexual é um cromossomo X No espermatozoide Nós temos 22 cromossomos Autossômicos E mais um cromossomo Que é o sexual Que pode ser X Ou pode ser Y Então dependendo Do espermatozoide Que está carregando Se é um cromossomo X Ou um Y Se for um X Junto esse X Espermatozoide X Com mais o óvulo Que necessariamente é X Nasce uma fêmea Se for um Y Então o espermatozoide Y Com o óvulo Que necessariamente é X Vai nascer um macho Jovens nutridos pelo leite Produzidos pelas glândulas mamárias Outro padrão é produtivo Os placentários Que é o maior grupo dos mamíferos Que domina totalmente a classe E habitats terrestres Você tem ovos amnióticos É verdade Nós temos ovos Só que nós não colocamos esses ovos Os ovos são a fusão Do espermatozoide e um óvulo São muito pequenos E vão ser retidos Dentro do útero da fêmea Para desenvolvimento Com a ajuda de uma placenta Que fornece fixação em nutrientes Oxigênio, alimento, etc E em sentido contrário Passam as excreções do embrião Então o embrião Ele é excreta também Pela placenta e cordão umbilical Ao nascer os placentários Encontram-se no estado de desenvolvimento Superior ao dos marsupiais Então o marsupial Ele fica muito pequenininho E precisa terminar o seu desenvolvimento Ali na bolsa da mãe Nós não Os mamíferos placentários Já nascem bem desenvolvidos Então esse método reprodutivo Embora implique na produção De um menor número de descendentes Ele permite um grande sucesso Pois aumenta grandemente A probabilidade de sobrevivência Ali dos descendentes Outras adaptações estruturais E funcionários mamíferos Nós temos Tegumentos e seus derivados Pelo Então Nos humanos A quantidade é reduzida Nas baleias Os pelos estão restritos Então os poucos pelos Ao redor do focinho Mas todos vão ter pelo Mas uns tem mais Outros menos E aqui Só para fechar Olha só Nós temos várias ordens De mamíferos Já falamos aqui Dos monotremados Que são os que põem ovos E sugam o leite No pelo da mãe Você tem os probocídios Que são os elefantes Você tem uma Tromba grande muscular Pela espessa E os incisivos Superiores Que são alongados Com presa Você tem os sirenios Que são os peixes Boi aquático Mamífero aquático Membro anterior Ele parece uma nadadeira Aqui Sem membros posteriores Você tem os chernartas Que são os preguiças Tamanduai e tatu Lagomorfo Que são os coelhos Lebres Você tem os carnívoros São cães, lobos Urso, gato Doninha, lontra Foca, morsa Dente canino Bem pontiagudo E afiado Não quer dizer Que ele só coma carne Mas quer dizer Que tem essa dentição Aqui característica Você tem os cetardiodáctila Que nesse caso São as ovelhas Porcos, bois Cervo, girafa A maioria deles A gente come Casca com o mesmo Nuno de dedos Em cada pé São herbívoros Você tem os cetáceos Que são aquáticos Que são os baleias Golfinhos Corpo hidrodinâmico Em forma de remo Sem membro posterior Camada espécie de gordura São carnívoros Aí você tem também Os marsupiais Já falamos deles Canguru, gambá, coala Desenvolvimento embrionário Completo Em bolsa Sobre o corpo materno Você tem esses caras aqui Que são muito estranhos É o tubulo dentata Que são os Ardvarks Acho que é assim que fala Dentos constituídos De muitos tubos finos Cimentados juntos Come formiga e térmites Você tem os iracoideas Que são esses bichinhos bonitinhos Rodentias Que são os roedores Tá certo? Incisivo, pontiagudo Crescimento contínuo Desgastado pela roedura Você tem os primatas Que são os lêmuros Macacos, chimpanzé, gorila E os seres humanos Fazem parte aqui Da ordem primata Qual que é a característica Dos primatas? O polegar é opositor Então o nosso polegar Ele se opõe Aos outros dedos E esse polegar É muito importante Ter um polegar opositor Tente perder o seu polegar Faça um exercício mental Imobilize seu polegar E tente manipular as coisas Com os quatro dedos restantes E veja o problema Que é isso Então o polegar opositor Ele permite Uma manipulação Mais precisa Das ferramentas Então os primatas Tem esse polegar opositor Os olhos são frontais Nossos dois olhos Ficam na frente da cara Os córtex cerebral Bem desenvolvido E nós somos onívoros Onívoro quer dizer Que ele se alimenta De tudo Certo meu filho? É Perissodáctila São os cavalos Zebra, tapete e rinocerontes Tem casco Número ímpar Tá? Dedos em cada pé E herbívoro Você tem os quirópteros Também Que são os morcegos Tá? São os únicos Mamíferos voadores Adaptados pro voo Grande dobra da pele Que se estende É E os eulipóptilas São os insetívoros Núcleo Algumas topeiras E alguns mussaranhos Tá? Que mais jovem? Só pra gente fechar aqui Vamos ver como que essas coisas São pedidas As gazelas Como todos os mamíferos Todos os mamíferos São ruminantes Todos os mamíferos São ruminantes? Não Nem todos os mamíferos São ruminantes Tá? Ruminante quer dizer Que ele faz a ruminação Ele tem estômagos Compartimentalizados E ele volta O que tá em algum estômago Ele mastiga, mastiga, mastiga Volta pra dentro E assim vai Então esses caras São os Ruminadores É O que mais? Muito bem É Todos os mamíferos São placentários? Não Nem todos são placentários Nós temos alguns Que botam ovos Que são os Os monotremados E tem os marsupiais Possuem marsupio Não Só os marsupiais Apresentam diafragma Sim Então Todos Os mamíferos Apresentam diafragma Tem desenvolvimento interno Nem todos os mamíferos Tem desenvolvimento interno Mas todos eles Vão apresentar diafragma Porque diafragma É uma característica Unificadora dos mamíferos Aqui Os mamíferos Em relação ao tipo De reprodução Que apresentam Pode ser classificados Em três grupos Placentários Vivíparos Apresentando desenvolvimento Completo do embrião Dentro do útero materno Ao qual se liga Através de uma placenta Baleia Prestibô E golfinho Verdade isso aqui Marsupiais São vivíparos Também Cujo o embrião Desenvolve parcialmente No útero materno Completando seu desenvolvimento De uma bolsa externa Localizado no ventre materno O marsupio Exemplo Glambai E a cuica Tá certo também Marsupial É isso aqui mesmo Monotremados Que são os ovíparos Com desenvolvimento embrionário Completamente realizado Fora do útero materno Que é o ornitorrinco E a erna Então os três estão corretos A letra A Aqui Então seria Um, dois, três Que são as que estão Corretas Depois Considere o modo De reprodução Dos peixes Amfíbios Répteis Aves, mamíferos Pode-se dizer que na maioria Das espécies Cada uma dessas classes De vertebrados Encontramos respectivamente Então peixe Peixe é o que? Amfíbio é o que? Répteo é o que? Ava é o que? Mamífero é o que? O que eles fazem? Então você tem Ovo e paridade Larvas Larvas Vive paridade Vive paridade Então a gente tem que olhar Para cada um E comparar O peixe Ele é ovíparo Ele bota ovo Então nós vamos pegar Ovo e paridade Certo? E esquece Esses dois caras aqui Depois Amfíbio Amfíbio Nós sabemos que eles tem Larvas aquáticas Então não é ovo sem casco Mas é uma larvasinha aquática Então está entre a A e a C Os répteis Eles tem Aqui o que? Vamos ver o que sobrou Da A e da C Larvas terrestres E fecundação externa Então fecundação externa Será meu povo? Então O répteis Ele não tem fecundação externa Então isso quer dizer Que nós não podemos Eliminar aqui Essa letra B Porque veja Peixe é ovo e paridade? É ovo e paridade Os anfíbios Eles tem um ovo sem casca? Tem Tem um ovo sem casca Eles tem larva aquática também Tem larva aquática Mas eles tem um ovo sem casca Só que Nós quando olhamos para o réptil O réptil não tem a larva terrestre E nem fecundação externa O réptil ele não joga Seu espermatozoide na terra E a fêmea joga o óvulo Lá na terra E eles que se virem E eles que lutem Então é assim que funciona Nós temos fecundação interna Com os répteis As aves Ovo e paridade também Eles botam ovos E os mamíferos tem útero Então essa 46 aqui Seria a letra B Peixes são ovíparos? Sim Amfíbios São ovíparos também? Sim Só que os ovos São sem casca Os répteis A fecundação é interna As aves Ouvíparos também E os mamíferos Vão ter útero E aqui para fechar Qual dos mamíferos relacionados Abaixo se diferencia Dos demais Pelo fato de apresentar Todo o seu desenvolvimento Embrionário Não ligado Ao organismo materno Canguru Não Canguru Ele depende do organismo materno Morcego também Placentários Aqui Ornitorrinco Será? Golfinho Placentário Placentário Peixe boi Placentário Ornitorrinco Ele não está O seu desenvolvimento embrionário Não está ligado Ao organismo materno Porque eles botam ovos Então o ornitorrinco É um mamífero Porque a fêmea Dá a espécie Alimentos filhosos com seu leite Porém a fêmea Não dá luz aos filhotes Ela põe ovos E tem um bico semelhante Ao dos patos E aí Uma outra aqui De ornitorrinco Que fala assim Ornitorrinco E a Écdina São mamíferos primitivos Que botam ovos No interior No interior dos quais Onde ocorre desenvolvimento embrionário Sobre esses animais É correto afirmar que Diferentemente Dos mamíferos placentários Eles apresentam Autofecundação Não Nem os mamíferos placentários Apresentam autofecundação Autofecundação É quando o próprio bicho Se autofecunda Né Ele Enfim Isso não acontece Beleza Nós temos insetos Que fazem isso Mas mamíferos não Diferentemente Dos mamíferos placentários Eles não produzem leite Para alimentação dos filhotes Mentira também Né Tanto um como o outro Vão produzir leite Diferentemente Dos mamíferos placentários Seus embriões Realizam trocas gasosas Diferente Diretamente com o ar Opa 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 Isso aqui parece ser Verdade Porque os mamíferos placentários Eles realizam troca gasosa Com o sangue da mãe Através da placenta E cordão umbilical Agora Esses caras aqui Eles vão realizar Trocas gasosas Diretamente com o ar Por causa Por causa do que? Por causa dos ovos Então a casca do ovo Ela é porosa Permitindo a passagem de ar Então esses caras Diferentemente dos placentários Realizam troca gasosas Diretamente com o ar É verdade Tá Vamos ver o resto aqui Semelhança dos mamíferos placentários Seus embriões alimentam Exclusivamente do vitelo Acumulado no ovo Não 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 A semelhança Porque a semelhança Né Então o mamífero placentário Não vai Se alimentar de vitelo Vai se alimentar Do sangue ali Que está passando Da fêmea A semelhança dos mamíferos placentários Seus embriões livram-se dos excretos nitrogenados Através da placenta Só que a semelhança Quer dizer que os dois Se livrariam dos excretos nitrogenados Através da placenta E nós sabemos que E nós sabemos que Esses caras aqui Ornitorrinque e a hernia Que são monotremados Eles não tem placenta Ok Eles estão O problema é diferente Eles vão ter uma estrutura No seu ovo Que vai captar Essas excretas Tá Beleza Então seria isso Falou Valeu Hasta la vista E aí Tchau Tchau